e aí galera boa noite até o aqui sejam todos bem vindos ao nosso canal e antes de tudo pedi pra vocês que se puderem curtir seguir compartilhar e comentar a gente agradece né é pessoal eu entrei porque nesse horário é o horário que a gente tem a gente ganha o tal do lanche né eu acabei de entrar e eu peguei antes de começar a live eu adquiri foi sem querer tá eu aproveitar para mostrar aqui né a importância esse aqui ó desse de caça ao monstro tá vendo ó e tem vários casos muita gente no meu clã caça o monstro level 5 level 4 level 4 level 5 eu quero ver se eu acho alguma caixa de presente é algum doido que caçou um monstro level 1 deixa eu ver deixa eu ver quero achar um de presente quando alguém gasta dinheiro no jogo aqui quando alguém compra qualquer pacote no jogo vem aqui ó quando você vai olhar lá diz a vai dar um pacote para o pro clã também esse aqui o pacote de presente do clã o pacote de presente por exemplo esse aqui se eu comprar esse jogo vai ver um pacote de presente do clã level 1 é esse o famoso pacote de de presente muita gente pergunta aí vão ver quais são os itens que vem veja bem um monstro level 4 em média ali ó 30 mil 30 mil 30 mil o itemzinho aqui ó a aceleração de criação de armadilha de uma hora de level 3 olha isso aí 2 de 5 minutos de level 5 o relógio aleatório esse relógio aleatório não serve pra nada mas tá bom é olha aqui o monstro level 5 15 minutos de investigação um uma um pack de 150k e aí seria bom ó o pack de 50k pack de 150k e da tratamento vamos ver um de presente do aquele presente do clã que que deu nele vamos ver vamos ver presente do clã presente do clã presente do clã aqui um presente do clã level 2 é normalmente 10 dólares então deu 50k deixa eu ver se eu acho ó mais outros aqui esse clã tá assim o pessoal tá sempre comprando ver se eu acho um presente mais caro bom não achei dessa não foi dessa vez mas quando tiver a chance eu vou dar uma olhadinha tá bom eu havia mandado colher e já chega já chegou já já retornado né deixa eu ver aqui não é interessante para lá tá bom para o vídeo lá desculpa tá beleza eu queria eu quis entrar para fazer o vídeo porque assim para demonstrar o quão importante é isso quem joga free tem que estar sempre atento a isso todo dia tem que retirar esse tempinho para entrar na hora do almoço que para nós entre 11 e uma da tarde entre 5 e 7 da noite para você receber se isso aqui de graça mas ainda não entendi a importância disso quando você recebe essa energia é o método que você tem de acelerar de impulsionar o seu desenvolvimento o desenvolvimento dos seus heróis tanto com level quanto com engrenagem quanto com pedras da alma isso é muito importante gente o que dá o real bônus o verdadeiro bônus vem da pedra da alma e da transcendência esse herói ele é lendário lendário com quatro estrelas e essas estrelinhas aqui que são recebidas com o acúmulo de pedras da alma elas que dão um real bônus level level não muda nada level a única coisa que leva o serve é para poder viabilizar a engrenagem né a fixação de engrenagens mais fortes ea evolução para grande cavaleiro 2 que é o limite atual que seria o para viabilizar a possibilidade de você mandar mais exército aqui ó mais 10k eu pegar o leve aqui ó 73 mil de 33 mil de poder certo aqui faltam cinco mil deixa eu vou conseguir eu vou para ele para oitenta agora espera um pouquinho nós vamos fazer o seguinte nós vamos matar o monstro level 5 ó eu preciso de 7x né 25 mil eu tô deixando acumular porque caso eu precise né eu posso fazer isso para mostrar para vocês né como que funciona qual que a é qual a vantagem de ter de de caçar o monstro level 5 na prática né só falar só falar fala 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 mas não mostra aí também não resolve né e para atualizar o evento começa dentro de 8 horas se eu conseguir vou tentar gravar várias brigas de vários servidores não garanto tá vou tentar ver se eu consigo né mas pelo menos as coisas mais interessantes deixa eu ver ó então tá olha só o que que veio aqui esse aqui de construção eu não me interessa muito mas é um acelerador de 15 horas ó só aqui deu 1 milhão e 200 de grãos tá vendo e mais 300 de de pedra são um milhão e meio mais meio milhão aqui 2 milhões sempre no mínimo 2 milhões que vem tá e aí eu consegui mais 14 itens mais 14 garrafas de experiência tá no level 79 com 73 mil seiscentos e oitenta e um pontos nós vamos ver que que vai acontecer setenta e quatro quinhentos e sessenta quinhentos e seis então é muito pouco que aumenta tal do level aqui o que aumenta mesmo é cada estrela cada estrela aumenta quatro mil quatro mil e pouco de poder então isso aqui é o que realmente aumenta a estrela tá é a não é tão importante assim é importante mas assim é uma é um um objetivo secundário objetivo principal dos heróis é lendário fogo objetivo secundário é level 90 com engrenagens grande cavaleiro 2 pronto isso é essa isso aí tá o resumo dos heróis e deixa eu me ver se eu lembro de alguma dúvida que alguém alguém me perguntou não por enquanto não tem dúvidas acho que não ninguém mais tinha perguntado nada ou eu esqueci para seguir a linha do raciocínio ó eu tô muito interessado que o aaron fique full lendário por um acaso tive muita sorte 3 pedras da alma é muita coisa falta 300 para essa etapa né o total dessa etapa são 300 da próxima são 350 então eu preciso de 450 menos 8 442 para baixar de full lendário o tempo de eu pegar leve o 90 eu consigo as pedras da alma se Deus quiser deixa eu ver eu ainda tenho mais um pouco de energia esse esse cara que acho que é de arqueiro deixa eu ver infantaria tá quando ele ficar quando ele atingir a quarta estrela vou ganhar mais 18% de ataque de infantaria então opa já fiz o outro que da infantaria é aquele cavalinho esse aqui ataque de infantaria com quatro estrelas eu vou ganhar mais 18 por cento de ataque de infantaria não tá perto mas também não tá longe ó que sorte ganhei três pedras da alma isso é uma raridade diz que amanhã durante o evento nós vamos ter doble 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 barreira né que chama doble bar é barreira em dobro o que significa isso vai ser a hora de usar de eu de usar esses itens aqui ó eu vou gravar um vídeo assim como eu gravei um vídeo lá atrás no dia que teve doble experiência com monstros matando os monstros né eu gastei sei lá um milhão de energia de monstro e aí eu vou gastar esse aqui esses 53 itens de energia e vou para muitos não vim ou para muito mais cedo eu fiz um vídeo estava explicando olha porque que não se deve receber essas os itens aqui ó quando tem que tá em dia de pré-evento tá vendo aqui ó 50 diamantes um rolo de pegar um rolo de recrutamento avançado e dois corações amanhã eu vou fazer questão de gravar o vídeo mostrar além disso vai vir mais um item então é item do evento que vai me ajudar a fazer troca no evento então por conta disso eu só deixo para trocar só quando chegar na hora na quando chegar quando o evento já estiver ativo outra coisa toda vez que o evento está ativo tem alguns descontos né alguns itens promocionais amanhã quando o evento tiver ativo e eu vou mostrar para vocês que é muito interessante é muito importante aqui eu vou fazer esse no automático aqui porque a minha idéia era entrar rapidinho gravar isso para vocês né para mostrar e também outra coisa importante nunca deixa de se puder não deixe de pegar os quatro os quatro barcos diários né é muito importante se você puder fazer isso não deixe de pegar os quatro barcos diários né deixa eu ver eu vou mandar fazer colheita aqui e específica para curar minhas tropas deixa eu ver se eu tô no eu tô querendo migrar para fazer um ataque e que que acontece eu feri minhas tropas no último evento para poder migrar só que aqui aconteceu um probleminha e anunciaram o cross king que que acontece proibido migrar então a gente tem que esperar nossa fala muito longe esses aí tá esse aqui tão mais perto deixa eu ver aqui e eu vou mandar mais um de grãos três de grãos no total né e vou mandar só um de pedra porque pedra não necessito mais para curar e já tô quase no limite amanhã tem o evento e eu não quero correr risco como eu tô com tropas no hospital vou sair do jogo e só volto bem mais tarde vou botar um escudo de quatro horas que é o tempo dessas tropas minhas irem e voltar em teoria né às vezes ela demora um pouquinho mais e é que eu falei tudo sempre receber essas ajudas aqui né esses esses itens aqui de clã tá uma coisa que eu esqueci como você recebe como que você gera esses presentes de clã tá você ataca monstros mas é só atacar não só conta se você matar o monstro quando você matar o monstro ele vai gerar uma 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 caixa de clã na nos presentes então sempre somente se você matar o monstro se você matar o monstro completo se você só ferir o monstro não adianta é eu já já tive um clã o meu amigo é o eu até tá no nosso grupo do whatsapp cara gente finíssima ele falou pra ele lançou no clã a ideia de que todo mundo deveria ter por obrigação de matar de dois a três monstros por dia e eu achei aquilo o máximo sabe algumas pessoas não gostaram da ideia tá você não é obrigado você tá no clã tem algumas diretrizes e tudo é você não é obrigado a fazer isso mas se te pedirem pra você sair do clã porque você não consegue seguir regras aí você também não pode reclamar não tem que tá ciente disso você tá no clã o líder fala algo que ele já discutiu normalmente se discutiu antes com os r4 então você r3 r2 r1 é um joguinho de guerra gente que ele chama hierarquia se a pessoa se os líderes decidiram quem coma conta do clã quem leva a responsabilidade do clã nas costas decidiu aquilo nada mais simples do que cumprir vamos cumprir pô não gostei tá vamos fazer uma reunião interna nada de ir para o word chat falar ai eu isso eu acho aquilo eu não faço isso eu não faço aquilo tá é direito seu é direito seu assim como é direito do líder do clã te excluir do clã você entende que assim como você tem direitos você tem deveres isso é uma coisa muito importante de se entender sabe é o pensamento meu eu acho que fica mais fácil jogar em coletividade em comunidade agindo dessa forma tá bom gente então é isso aí é eu agradeço muito você está me dando essa super força seguindo meu canal olhando mandando mensagem e dizendo até o faz isso faz aquilo eu tô postando no youtube e no facebook a tweet eu não dei conta achei muito ruim porque o vídeo não fica salvo então eu não posso eu teria que gravar um vídeo para cada um não dá aqui eu gravo um vídeo posto no youtube posto no facebook respondo todo mundo e tô feliz dá trabalho mas é legal eu ainda não sei fazer as edições mas eu vou aprender para ficar mais legal fazer o tal do thumbnail incluir áudio assim música né uma musiquinha um detalhezinho uma edição então eu vou aprender a fazer isso tá tudo essas coisas eu vou aprender e vou disponibilizar para o canal então vou pedir mais uma vez para vocês que se puderem sigam o meu canal compartilhem comentem siga o canal segue curte compartilha e comente essa é a questão eu não sei nem pedir isso direito gente parece que é engraçado né mas é que eu tô fazendo por diversão e também porque eu tô querendo fazer isso tô querendo que se transforme uma profissão que se torne uma profissão para mim tá bom então é isso aí muito obrigado a todo mundo fiquem com deus e um grande abraço e eu vou encerrar aqui a live a live não o vídeo e aí